Bife de chorizo na frigideira e no teu fogão, ficando muito bom, é assim que faz. Vamos lá, primeira coisa, o que eu fiz? Como eu vou fazer na frigideira aqui dentro de casa, no caso aqui no meio de tudo, você no seu caso, na sua casa, eu tirei o excesso de gordura, que é bastante gordura. Isso aqui ia fazer fumaça demais. E aqui nele, ó, eu fiz alguns cortezinhos, peguei a faca e fiz assim, ó, alguns cortes aqui na gordura, pra facilitar a gordura dar uma boa derretida, que é a primeira coisa que a gente faz, tá? Vamos lá, começando então, sem temperar, tá? A carne grossa, você não gosta de temperar porque ela demora demais, queima os temperos. Vamos pôr ele com a gordura pra baixo. E vamos deixar em fogo baixo, vamos deixar essa gordura dar uma boa derretida. Ó, importante, a frigideira já estava aquecida. Você tá aí se preparando pra anotar a receita? Não precisa, é só você clicar nesse link aqui, ó, que você vai receber ela agora aí no teu celular com todos os detalhes. Então você pode assistir aqui tranquilamente e receber a receita aí. Ó, gente, aqui já deu, ó, que beleza, ó. Nossa gordurinha já tá bem fritinha. Vou tirar eles aqui. Vou vir aqui com o pano, ó, e vou tirar esse excesso de gordura daqui, tão vendo? Muita gordura aqui dentro. Pano não, papel, desculpe. Ó. E agora a gente volta elas aqui pra dentro, fazendo primeiro um lado e depois o outro. Eu vou colocar aqui, essa é uma carne complexa, por quê? Porque ela pode ficar dura, tá? O chorizo, se for muito bem passado, pode ficar duro. Então a gente tem que prestar muita atenção quando ele for transpirar. Uma leve transpiradinha, a gente já tem que virar. Ó, uma leve transpirada, já vou virar. Já deu a hora aqui, ó. Aí. E agora, aguardar transpirar de novo. Aí eu ponho só um pouquinho de tempo em pé pra fazer esse acabamento aqui e já retiro. Bom, agora que a nossa carne já tá com acabamento de todos os lados, ó. Tá bem bonita. O que que falta? Falta temperar, que eu não temperei a carne ainda, ó. Então vamos pôr aqui um pouco de sal. Pimentinha. Dá uma virada. Uma esfregada dos dois lados. Mesma coisa da outra. Assim. Vou desligar e vou deixar ela descansar aqui dentro da frigideira por uns dois minutos. Olha só que espetáculo que ficou. A vantagem aqui é a seguinte, meu amigo, ó. A gordurinha tá bem fritinha. Pra quem gosta de comer gordura, tá no ponto pra comer. E aí, ó. Olha que ponto que tá essa carne derretendo. Eu que gosto da gordurinha, vamos lá, né? Hum, ó. Extremamente saborosa, no ponto correto, suculenta e com a gordura bem douradinha, boa pra comer. Esse aqui já tá pronto. Vamos voltar lá na outra cozinha, terminar a nossa galeada com macarrão. Gostou da receita? Então você vai amar o nosso canal do WhatsApp. Se inscreve lá, lá você vai receber dicas exclusivas, além de receber as receitas antes de todo mundo. É só clicar nesse card aqui do lado.